Eita, o que é isso? Puti, vale pra ver mais rápido. Meu Deus. Pega aí, as coisas estão mudando. Ed, o que é que rolou nessa cozinha? Uma, duas, três, mais de uma panela? Muito bem. Almoço, sexta, eu costumo fazer suco detox. Que detox? Não, querido, de jeito nenhum. Olha. Passa. O que é que você fez hoje, Ed? Vamos, embucha. Uma feijoada, banana milanesa, bistec, carpe de parol. Foi feito um monte de coisa. Feijoada? Como é que tá feliz? Vai comer, né, meu filho? Não, eu já comi. Fico feliz que você não vai ficar de meu amor. Vai comer o quê? Olha. É a torta de batata doce. Tem que ter uma batata doce, né? Nem tudo é perfeito. Puta que... Tem que ter uma batata doce. Vou começar a fazer as bananas milanesas. Por favor. É a mesma vez na vida que eu vejo feijoada. Gente, chega, todo mundo tá feliz na casa hoje. Diga. Outra energia. Outra energia. Depois você tá tomando ranço de mim. Eu tava tomando ranço. Você acredita que todo dia você vem com uma abobrinha pra me comer? Agora lá em casa não tinha dieta. Chega, voltou a buchachudo. Ah, aqui eu tenho que comer... Não, meu amor. Vamos lá. Desembucha. De jeito nenhum. Qual o tamanho dessa panela? Gente, feijoada, Ed. Feijoada. Passado. Agora isso aqui pra mim foi o auge. É a primeira vez que eu estou vendo isso aqui, olha. É a primeira vez que eu estou vendo isso aqui. Pão francês. Olha. Aí todo dia querendo empurrar o quê? Um pão de forma. Eu nunca vi pão francês aqui. Diga. Pão integral. Eita, que dia feliz. Vamos comer de novo? Vamos. Isso aqui é o quê? Bacon, é? Bacon. Ah, vem ali uma farinhazinha, farofazinha. Gente, agora sim. Não sinto em casa. Carne. Esteca. Menina. Ai, o pudim acabou comigo. Eu não sabia nem o que é que você via a bisteca. Ai. Que sorte você tem que ter um cara comigo aqui, né, meu filho? Primeira vez que eu vejo esse clima na casa. Claro, todo mundo infeliz. Já viu que o jeito que comendo saudável está feliz? Estão saudáveis, mas estão péssimos. O rumor vai lá pro pé. Você sabe o que é sobre mim. Está ansioso para comer, né? Comer de novo, né? Vai comer. Repetindo essa casa é raro. Cara, cadê a senhora e a sua mãe? Eu quero ver a cara dela com tanta comida. Acho que a minha mãe já sabe. Ela está meio mal. Está trancada. É mesmo? Olha. Eu quero saber o que foi. Estava jantando com o meu marido. Todo mundo. Vai pra sua casa. Leva uma marmita pro carlinho. É, porque assim, ó. Porque a senhora e ele foram comer bem fora. Não foi, querida? Deixaram a gente aqui com arroz de abobrinha. Mas hoje o Ed fez o quê? Isso. Banana milanê. Vamos fazer uma fritura nessa casa. Vamos mudar a regra do jogo, querida. Olha. Isso aí vai ficar cheiro no cabelo. Vai ficar cheiro em tudo na sua grada de arte, nos quadros, nas joias. A sua batata doce está aí. Pode se alimentar. É uma torre de atum com batata doce. Atum com batata doce. É um símbolo, sabe por quê? Tem uma iracard lá no pódio. Ele, ai, não vejo a hora de mudar pra São Paulo pra comer comida saudável. Ele mente na cara dura. Mas na vida no quarto eu chegava reclamando. Olha, quanto foi que você viu uma bananinha milanesa dessa? Olha, borbulhando. A fritura dentro da minha casa eu não estou acreditando, não. A casa está onde é a gente? É batatinha frita, é? Coca-Cola normal. Coca-Cola normal. Isso, revolução. Bisteca. Bisteca. Vamos embora. A ave maria mudou o clima. Olha. Isso, vamos reaproveitar esse óleo depois pra fritar as batatinhas. Sem problema. Isso aqui não tapa as veias, mas uma alteração. Botou mais o que aqui, hein, Erdy? Ah, estão vibrando. O cara veio pulando de alegria. Carlinhos, eu estou com... Se eu terminar aqui, já vou seguir. Ai, ótimo. Muito bem. Anos e anos desse regime de batata doce. Deus me livre. Agora lá em casa, bonita, eu não vi ela ter escada na batata doce. Olha. Gente, o que tá acontecendo aqui é que eu estou derrubando o regime de fome que a matriarca da família fez há muito tempo. Ela deve estar puta por dentro. Ah, me convidou porque quis, querido. Não vou ficar comendo pupinha. Você nem quer pupunha. Quer vir morar aqui em casa, mas todo dia ser assim? Olha, Erlen. Olha, Erlen. É, calma. Gente, não era a minha intenção, viu? Gente, não era a minha intenção trazer um climão desse pra casa, pra família grangeia, viu? Passado. Ela tá arrasada. Ela tá arrasada. Vamos me deixar essa mulher quieta. Vem cá. Há quantos anos você... Senta aqui, meu amor. Eu tô ficando com dó de você. Há quantos anos você vive na riqueza, mas com fome, querido? Ah, eu acho que há uns anos. Há bastante tempo, né? É. Talvez seja por isso que às vezes rogou algum climão aqui. É justamente... Eu fiquei muito arrasada. Ela tá começando que eu vou colocar arroz branco. E antes, eu pedi-me colocar arroz branco aqui nessa casa. Você tem como é que você vê? Toda hora você vê como é integral. Integral, cara. Cara, não faz bem pra você. Não, não existe. Faz nem bem pra quem... E outra coisa... Eu fico me perguntando, querido. Tipo assim, desde que eu entrei aqui, é a primeira vez que eu estou vendo um pudim. Um pudim. Não faz... Não faz... Não faz... Olha, olha a criança. Olha a criança, Lucas. Olha a criança. Desesperado. Desesperado. Eu nunca vi pudim aqui. Ei, diga aí. Um tio desse, hein, cara. Vai agradecer, tá? Porque senão você ia viver nesse regime de fome... De fome com o resto da vida. Não tem lógica, preto. A pessoa ser rica e comer mal assim. Como ela tá comendo. Uma desculpa de ser saudável. Não, uma coisa que eu nunca vi é pão francês nessa casa. Diga aí, pão francês. Nunca vi. Olha, o Tira tá trabalhando, Ed. Olha, o Tira tá suando. E isso, vai, provando. Que delícia. Será que vai ficar o climão depois que eu for embora? Porque depois que vocês provam que é bom, querido, vocês não vão querer voltar pra comida saudável. Você acha que como é que foi? Eu tava lá comendo as coisas da ideia e voltei pra casa com o rosto integral. Por isso que você ficou meio triste, não foi? Eu fiquei triste, tio. Fiquei muito triste. Nossa, tem... Tá vendo? Isso, Ed. Isso, mão na massa, querido. Bota pra arrombar. Faz o que você faz de melhor, querido. Ed é baiano. Entendeu? Criado na feijoada, na sustância, na fartura. Ed não sabe nem o que é arroz integral direito. Eu aprendo aqui. Isso. Muito bem. As regras mudaram. Enquanto eu estiver aqui, as regras mudaram. Outra coisa também que não entra na minha cabeça. Aqui não tem sorvete, querido. É muito raro sorvete. Açaí, quando compra integral. Quem é que já viu um açaí sem a fruta do açaí? Diga aí. Se é açaí, já não é essas maravilhas todas. Exato. Imagina. Açaí é o máximo tipo de sorvete que eu tenho que ver. Ô, e sentem aí pra gente jantar. Tô todos de preto que foi. É luto? Luto pelo regime de fome que já acabou. Que foi derrubado nessa residência. E se você entrar nessa casa? Ai, olha, calma. Eu nunca vi no alface. Agora sim. Tem um verde, mas tem um bacon por cima. Muito bem, a combinação perfeita. A porfa daqui, filha. A porfa de alface. Era de alface. De alface. Joga um pouco no meu prato, por favor. Tem farinha mesmo aqui. Tem farinha, com certeza. A mesma farinha que engordou uns 4 quilinhas na dona granjeira em casa. Isso. Bota mais um pouco. Bota mais um pouco. Isso. Já podemos liberar agora. Mentira. Olha, tem a cachorra vendona. Olha. A gente comprava escondido. Preço tudo escondido. Eu não sabia tudo aqui, não. Gente do céu. Meu Deus, eu nunca vi essa família tão feliz. Eu nunca tinha visto aqui dentro. Chega a estar derretido o negócio. Esquentado. Meu Deus do céu. O último chocolate que veio aqui foi o jubileu. Meu Deus, como assim? Dá nem pra acreditar. Senta, Ellen. Senta. Isso, Ed. Venha. Bisteca, carlinho. Repita de novo, querido. Bisteca, carlinho. Ai. Coloque aqui devagarzinho. Isso. Com o irmãozinho. Eu acho que o Ed vai comer. Até o Ed vai comer. Outro dia, o Ed come. O último jubileu. O que é isso? Banana menos isso. O que é isso? Tio. Isso daqui eu comprei há uns 5 anos. É um chocolate de Papai Noel. Ela nunca teve coragem de abrir. Ela não deixou a gente comer. Ela falou que a gente ia olhar pra isso todo dia. Porque aqui em casa não entrava o chocolate. Deve estar pôndo. Meu Deus. Até esmerdiado. Até esmerdiado. O sonho deles é abrir até chocolate. Gente, vamos abrir mais tarde. Mais tarde a gente vai abrir. Mais tarde a gente vai abrir. Mais tarde a gente vai abrir. Meu Deus. Amor, jubileu não, amor. Ellen, como você é tirana, Ellen. Venceu em 2021. Porque ela não deixou a gente comer. Amor! Meu Deus do céu. Hoje nessa casa todos os sonhos serão realizados. Isso, Ellen. Traga feijoada. Isso. Muito bem, Ed. Amor, jubileu não, aqui embaixo. Amor, jubileu é o meu segredo. Gente do céu, como você é obscura na alimentação, né, querida? Todos os sonhos serão realizados hoje aqui nessa casa. Muito bem. Molho de pimenta. Molho de pimenta. Ele vai embora segunda-feira, tá? Olha. Meu Deus, a última vez eu comei um pedaço desse bichete aqui na casa da minha avó. Olha o cheirinho de óleo. O cheiro tá de óleo, preto. Só óleo mesmo, pô. Ai. Gente, eu tô sentindo os prisioneiros se libertarem, é? Colocar minha irmã. Ai, meu Deus. Preto, o seu homem tornava o prisioneiro, mas e neles? Que eu sou da família. Preto, não. Não, mas... Não, vai ficar tudo bem. O óleo tá parecendo até meio batom, ó. Chega até a tua boca, ó. Isso, mas não precisa de água. Essa carne separada. Quer o que? Feijoada, é? Isso. Joga as carnes dentro, viu? Sim, agora sim. Eu posso botar as carnes dentro da feijoada? Pode, por favor. Você acha que não? Meu Deus. Ó, tá uma delícia. Isso, meu filho. Pronto. Uma salada na mesa. Dá uma misturada, é de mistura. Mistura. Isso. Três a batata doce da patrônia. Ah, três a batata doce da patrônia. Três a batata doce da patrônia. Que cheiro é esse. Tá ótimo. Três a ela tá botando ainda aqui. Três a batata doce pra ela, viu? Olha o outro. Fácil de ir. Traz, que ela vai arrumar. Não esqueça do azeite pra dar um gosto. Gente, o outro parece que tava amarrado há mil anos, olha. Ó, a patrônia, ó. Ah, delícia. Aí. O que é saudável, sem massa, nenhuma. Perfeito. 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 Belícia. Olha, mamãe, o que ela tá me servindo. O que é isso? Cocada. Cocada. Extra açúcar. Cocada. Ele passou cinco anos só comendo mexerica. Meu Deus. Ai, Senhor, como é bom trazer felicidade pra uma casa tão tristonha. Ih, olha aí, Eliane, o que isso se acabe do seu banquete. Não, fica, não fica bravo. Olha só, o que é isso? Pepino. Isso é ótimo, né? Não, não é de deixar a visita feliz, né, Ré? Isso. Vem te deixar. Não, esse aqui você não pode também, não. Hum, se o mundo inteiro lhe pudesse ouvir. Tenho tanto pra contar. Dizer o que aprendi. Não, gente, não precisa mudar as regras da casa por minha causa, viu? Quando eu for embora, vocês podem voltar ao normal. Uma caldinha, né? É. Mas é isso. Vamos comer o quê? Uma batatinha doce. Hum. Se a gente fritasse um ovinho, não ia existir, né, por cima dessa feijoada que sobrou. Eu sei fritar na água. Ah, não, pelo amor de Deus. Um ovo na água. Um ovo na água. É nada. Sem óleo, sem manteiga. Sem manteiguinha. Deus me livre, vai ficar com gosto de água, minha irmã. Vamos lá. Ó. Gente, eu tô passado que são anos e anos nessa coisa, hein? Por que você nunca me contou? Eu sofro, amiga. Você nunca me contou e ela disfarça bem, viu? Meu cabelo branco, você acha que é por quê? Gente, hoje o Ed, o Ed ia dadar comigo, parecia que o mundo ia acabar, que eu já fiquei sabendo. Passado. Se vai embora a segunda, eles vão ficar, deixe-lhe. Por que você acha que a gente fala tanto pra ele ir lá pra Maceió, pra Lagoa? E fica aqui, tá? Mas pense pelo lado positivo. Todos vocês são saudáveis. Se amanhã eu acordasse, tivesse um fígado acebolado, não iria existir. Ai. Terá. Hã? Terá conduzir. Meu Deus, é um fígado acebolado. É muito bom. É muito bom. Cara, eu tô passado. São quantos anos na dieta? Quatorze. Ai, meu Deus. Ai, gente, agora sim, eu tô sendo literalmente bem recebido. Ele tá fazendo uma papada feijoada, meu Deus, que ela mexe. Tem que jogar uma aguinha, não? Ah, é? É. Ah, é por isso. Um pouquinho de água, claro. Meu Deus, isso aí. Isso aí tá uma realização pessoal dele aí. Meu Deus, isso nunca existiu. Só na água aqui. Não sei como ele sabe fritar na manteiga. Ah, ele deve... Por que ele não sabe fritar na manteiga? Eu acho que eles estão aprendendo agora, sabia? Mas quem não sabe? Hein? Eles estão aprendendo agora, certeza. Eles não sabiam, não. Não. Tinha que fritar nessa manteiga aqui, ó. Manteiga guia. Manteiga saudável. Ah, foi Maria. Ah! Por isso eu não gosto de gordura. Ó, ó, ó. Cadê? Muito bem. Ó, você não sabe fritar, não. Deixa que eu vou fritar, vá. Vai virando. Vamos, vamos, vamos. Pronto. Gente, vocês nunca cozinharam comida gordurosa na vida. Olha com calma. Com calma. Pera aí. Dá uma pingadinha do outro. Deus do céu, seu obrigado a graça dos bistecos. Dá uma manteiga. Como se fosse uma obra de arte. Uma bisteca. Vou botar aí na manteiga. Bate na manteiga, velho. Bota a manteiga. Bota a manteiga, vá. Basta a manteiga. Vamos. Gente, eu não... Ó, você é um empresário, meu. Que pesão é esse. Tá cozinhando um negócio desse, hein? Bota a manteiga. Cozinhando. Meu Deus. Você vai mais... Já tá, isso. Você tá indo mais longe do que eu imaginava, gente. Delícia. Olha esse bairro lindo. Vai na boca. Meu Deus. Como é que vocês viveram tanto tempo? Assim, essa sensação. Olha. Meu Deus do céu. Ó. Ai, 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 ai. Gente, lia algo na boca não aí de vocês? Vou falar a verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.